Nós vamos falando sobre saúde, sobre conscientização, nós estamos no mês Abril Marrom, que é o mês de conscientização sobre a cegueira. Em nossos estudos, nós estamos recebendo a psicóloga Paula Neres e o presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio, também representante do Instituto de Desenvolvimento aqui de Três Lagoas, o Eurídio Silveira, com eles que a gente bate um papo agora ao vivo para a gente falar sobre esse mês, sobre essa conscientização a respeito da cegueira. Eurídio, eu quero agradecer pela tua presença, bom dia, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Bom dia, Ana, bom dia, senhoras e senhores ouvintes do RCN Notícias. Bom, Paula também, psicóloga, bom dia, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Bom dia, Ana, bom dia, ouvintes, muito obrigada. Bom, Eurídio, vamos falar um pouquinho então desse mês Abril Marrom. O que levou o Instituto, enfim, o Sindicato, vocês, encamparem essa ideia, essa campanha, fazer esse trabalho de conscientização? Bom, essa ideia se deu porque nós tínhamos que fazer uma palestra motivacional e daí uma parceira nossa, que trabalha com nós faz tempo, né, em parceria, ela indicou a doutora Paula. E a doutora Paula foi no hotel AT, fez uma palestra motivacional, aí eu comentei com ela dos projetos do Instituto, da ecoterapia e tal, aí ela já se prontificou a vir como voluntária na ecoterapia, né, pra atender as mães das crianças autistas, das pessoas ali. De antemão nós aceitamos, aí depois eu fui dar uma olhada, nós não temos logística pra isso, né. Aí eu falei, ó, doutora, nessa parte aí não dá. Aí ela me falou do Abril Marrom, né, aí foi onde começou. E, de repente, eu não sabia, a maioria da população não sabia, das instituições não sabia do Abril Marrom. Aí a gente verificou, realmente existe o Abril Marrom, né, e daí a doutora Paula pode falar melhor que eu, que ela que, né, trouxe a ideia. Que interessante. Só pra gente deixar claro, você está aqui como representante, além de, claro, presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio, mas do Instituto. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre este Instituto pra gente. Então, o Instituto, ele é meio ambiente, né, inclusive, logo, logo, né, eu não posso falar ainda o que que é, mas a gente vai lançar um projeto, né, do meio ambiente, que vai ser coordenado pela doutora Paula, né. Ela não pode ir pra ecoterapia lá, né, mas esse outro projeto ela que vai coordenar, né, nós vamos lançar pelo Instituto. Então, o Instituto já tem bastante parceria aqui em Três Lagoas, nós fizemos uma parceria o ano passado com a Prefeitura, quando o guerreiro salvou a primeira lagoa, né, aí nós chegamos nele, daí nós fizemos aquele concurso de fotografia. Então, o Instituto que ele está, que envolve várias causas, ele pega pra poder ajudar, conscientizar, enfim, abraça várias causas. Exatamente, abraçamos várias causas, né, e o nosso intuito é qualificar também a população, né, junto com os sindicatos, né, com o Sindicato dos Empregados do Comércio, né, então é uma parceria, né, com a cidade, com o Três Lagoas. Bom, então vamos falar um pouquinho do Abril Marrom, Paula. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho pra gente a respeito desse tema, da cegueira, antes da gente entrar no tema, até pra que as pessoas possam te conhecer um pouco mais, eu gostaria de saber quem que é a psicóloga Paula, você é deficiente há quanto tempo você adquiriu a cegueira, explica pra gente. Bom, então, sobre mim, pessoalmente, eu tenho 23 anos, sou psicóloga há mais ou menos um ano e pouquinho, natural daqui de Três Lagoas, não nasci cega, tenho a cegueira adquirida, mas eu sempre fui uma pessoa com deficiência visual, até por isso eu achei bacana sobre a campanha Abril Marrom, que não é só sobre cegueira, é sobre prevenção. No meu caso, nasci prematura, tive um problema na visão e acabei ficando com baixa visão, ou seja, a minha visão, ela era reduzida. E aí, há mais ou menos 6, 7 anos atrás, eu acabei voltando a ter o problema e fiquei cega. Então você não nasceu totalmente cega, né? Você nasceu com baixa visão. E aí, com 7 anos, você perdeu totalmente a visão? Não. Há mais ou menos 7 anos, eu tinha 16 anos. Há 16 anos, há 7 anos atrás. Isso. Aí, conforme o problema, né? Foi avançando, eu fiz o tratamento, mas acabou que não teve sucesso esperado, né? Porque eu acho que sucesso é muito relativo, né? Me trouxe outras oportunidades. Certo. E aí, nesse decorrer, você se formou, apesar da deficiência? Isso. Aí, a psicologia veio no ano seguinte, com 17 anos, e foi uma fase bem interessante, porque eu estava entrando em um curso de formação superior, estava me reabilitando pela internet e formando outros conhecimentos também, outras parcerias. E, aos poucos, a gente foi construindo o nosso jeito de fazer psicologia também aqui na faculdade. Bom, você tem apenas 23 anos, né, Paula? E eu gostaria que você falasse um pouquinho, então, para a gente sobre esse tema, né? Porque a gente imagina tudo que você passou e das dificuldades que você enfrenta, não só você, mas qualquer pessoa que tem uma deficiência, enfim, uma certa dificuldade, enfrenta em Três Lagoas. E eu gostaria que você falasse um pouquinho do Abril Marrom, da importância dessa conscientização, dessa prevenção. Bom, a campanha Abril Marrom, na verdade, nós estamos fazendo a divulgação e a informação aqui em Três Lagoas, porque é uma campanha de 2016, feita pelo Conselho Brasileiro de Oftomologia, que busca trazer a prevenção como foco principal para o extremo, que é a cegueira. Mas antes da cegueira, nós temos outros problemas, como, por exemplo, os tratamentos de saúde para pessoas com diabetes, glaucoma, que são doenças geralmente silenciosas. Então, a gente também precisa falar sobre uso de óculos, saúde oftalmológica infantil. Então, essa campanha vem abraçando todos esses grupos, né? E essas causas para ter até a prevenção e o cuidado, né? É porque você entende que se a pessoa, ela fazer um tratamento correto, enfim, quem não nasceu com a cegueira, né? Quem não nasceu com problema, ele pode evitar a cegueira. Com certeza. Não só evitar, mas olhar para as outras questões também. Porque, ok, nós falamos da cegueira, mas depois da cegueira, a vida continua também, né? Sim. Participação social, reabilitação no trabalho, na vida, a prática esportiva. E como que tem sido para você, Paula? Quais são as principais dificuldades que você entende que os deficientes visuais enfrentam? O que é preciso ser melhorado? Bom, eu acho que principalmente as atitudes, né? Porque eu falo assim, a barreira arquitetônica, a escala e tal, a gente conserta. Vai lá, faz um trabalho qualificado, é claro, com qualidade para trazer acessibilidade arquitetônica, mas a atitude, o ser humano também precisa se informar para também possibilitar uma vida social ativa das pessoas, né? Esse acolhimento social, olhar para o outro como potencialidade, não como limitação. Exatamente. E você encontra dificuldades, você entende que não só você, mas enfim, todas as pessoas que têm uma deficiência, elas enfrentam dificuldades, não só aqui, como no Brasil, de um modo geral? Sim, aqui no Brasil nós temos uma lei, ou seja, a teoria é muito boa, mas a prática existe em limitações. Eu falo que a gente está engatinhando nas questões de inclusão prática, porque a teórica está linda, né? Então, assim, as maiores dificuldades é olhar, como eu disse, para as pessoas com potencialidade e estar aberto para escutar. Porque, por exemplo, na minha vida acadêmica, eu tive dificuldades de achar estágio aqui em Teras Lagos das empresas, na psicologia organizacional. Porque uma coisa que eu escutava é ah, a gente não trabalha com gente igual a você. Pois é, difícil, né? E às vezes era só simplesmente me escutar cinco minutos e a gente achar um caminho. Porque sempre tem uma solução, sempre tem uma possibilidade de encaixar os interesses e as necessidades juntos. Na verdade, a gente sabe que o preconceito existe em vários dos setores. Aqui você colocou falta um pouco de empatia, né? As pessoas se colocarem no lugar do outro, né? É, eu acho que, além da empatia, também reconhecer que o diferente também é importante, sabe? Porque, ok, nós chegamos aqui na rádio, estamos aqui em três pessoas, né? A nossa equipe é maravilhosa. E nós fizemos o mesmo caminho, só que de formas diferentes. Ou seja, o ser e o estar nos ambientes são diferentes. Mas não por conta da deficiência. Porque todo ser humano é único. E a gente tem que aprender a valorizar isso. Paula, e você hoje? Como que é? Conta pra gente um pouquinho do seu dia a dia. Você é psicóloga? Trabalha? Como tem se realizado palestras? Isso. Eu sou psicóloga clínica. Hoje eu tô com foco mais no atendimento online, que é mais fácil pro público, pros pacientes. E pra mim e pra minha agenda também. Nós estamos com a parceria com o Instituto, com as palestras. Então, quem tiver interesse pode entrar em contato com o seu Eury ou comigo. A gente vai conversando e se adaptando. Hoje também eu tenho uma vida social boa também, né? Família, namorado. Comecei judô há umas duas semanas atrás. Que legal, que bacana. É interessante esse relato nesse mês, viu, gente? Que é um mês de conscientização aí. É sobre a cegueira. Pra as pessoas verem que todos nós somos iguais. Independente se a pessoa tem uma deficiência ou não, todos nós podemos conviver em sociedade igual um respeitando o outro, né, Paula? Com certeza. E valorizar, estar aberto pra aprender, pra redescobrir as coisas. Porque no processo de adquirir uma deficiência, não é só, ah, fiquei cego, vou ficar em casa. A gente tem que estimular as pessoas que têm algum tipo de deficiência, alguma limitação física, sensorial, cognitiva, a estarem ativas na sociedade. Porque a gente fala muito de transformar o mundo. Ah, um mundo melhor. Mas e o nosso mundo imediato? Que é a nossa família, a nossa casa, o nosso bairro, a nossa cidade? Paula, e você tem conhecimentos aqui em Três Lagoas? Tem mais pessoas com o mesmo problema que você? Como que é o índice de pessoas com esse tipo de deficiência? Então, é engraçado, Ana, porque eu e as pessoas que eu conheço, nós temos conhecimento de pessoas com deficiências visuais, né? Como eu disse, não é só uma deficiência visual. Mas o que acontece? A participação social é muito limitada. As pessoas, às vezes, acabam ficando cegas, mais ou menos, na faixa dos 30, 40 anos, pelos problemas que eu já citei, diabetes, enfim. E acabam parando de participar socialmente, seja na igreja, seja no bairro, seja, sei lá, fazendo o que antes da deficiência era comum. E é como se, por também não se sentir representado na sociedade, essas pessoas enxergam que, ou percebem, né? Que não tem lugar para elas na sociedade. Elas se excluem, né? Não existe uma estatística, então, de Três Lagos, em quantas pessoas enfrentam esse problema aqui no nosso município. Vocês não têm esses dados? Não. Nós temos recortes, tanto da assistência social, quanto da questão da educação, mas, efetivamente, o número é muito difícil, porque, como eu disse, tem muitas variáveis dentro das questões de deficiência visual. Tem a questão da saúde, tem a questão de ser ou não congênita a deficiência. Bom, e nesse mês vocês têm realizado, né, Eurides, alguns eventos, algumas palestras. A doutora Paula tem ido até as escolas. Fala pra gente um pouquinho desse trabalho do Instituto de Conscientização. Então, o pessoal entra em contato conosco, né? E a doutora Paula vai, porque, além dela falar do mês, né, ela também é palestrante motivacional. E no Dia da Mulher, agora, nós homenageamos mil mulheres, né? A doutora Paula veio como voluntária, nos acompanhou, né? E a maioria dos lugares que nós fomos, né, de repente, a mulher vinha reclamar alguma coisa, né? Eu falo, fala com a doutora Paula ali, que ela é psicóloga. A hora que a pessoa chegava e falava, ela é deficiente visual. A pessoa chegava ali e falava assim, me dá um abraço. É o que eu falo, gente. Isso aqui serve de lição pra vida. Às vezes as pessoas reclamam tanto, a pessoa tá 100% ali, não tem problema nenhum de saúde, tá reclamando da vida. E, às vezes, as pessoas que estão lutando com toda a dificuldade, que a gente sabe que não é fácil, a gente vive numa sociedade preconceituosa, cheia de estigmas, e mesmo assim, quem está com esses problemas, como ela, é um exemplo, tá aí lutando, batalhando, se formou, gente. Formada em psicologia, psicóloga formada. Quanta gente, às vezes, tem oportunidade de estudar. Pai banca tudo, oferece tudo, não aproveita as oportunidades. Olha o exemplo. Serve de lição. É por isso que existem esses meses, né? Pra conscientizar a população. E a gente faz questão de falar sobre esse assunto, sobre o Abril Marrom, dá importância, inclusive, pros pais se atentarem, pros problemas dos seus filhos, pras escolas se atentarem também. Às vezes as crianças reclamam, ah, eu tô com dor de cabeça, às vezes é um problema de visão, a pessoa tem diabetes, pode perder a visão se não se cuidar. Por isso dá importância da prevenção, né, Paula? Com certeza. E, se você parar pra pensar, são doenças muito silenciosas, não é como se o glaucoma aparecesse de repente. Quando começa a perceber os danos na visão, às vezes já é muito tarde, às vezes a doença já tá muito avançada. E podia ter tratamento. E é como eu disse, se não é possível prevenir, então vamos tratar. Se não é mais possível tratar, então vamos ressignificar a vida. Exatamente, Euridice. E aí você tava falando, ela já foi nas escolas, vocês vão fazer esse mês todo? Como que está a agenda de vocês? É, nós vamos fazer esse mês todo, né, e nós saindo daqui, nós vamos lá no Hotel OT, ver uma data, né, pra ela fazer uma palestra, pra falar do Abril Marrom e o restante da palestra motivacional. E, assim, nós estamos abertos, né, e queria agradecer muito a Deus, né, por ter colocado a Paula do nosso lado, né, então pra nós é muito importante isso aí, eu acho que pra cidade, pro estado e pro país, né, você ter uma pessoa, né, com um ânimo desse, com apenas 23 anos de idade e com a deficiência visual. Ô, Paulo, o que você entende que precisa ser melhorado pra vocês, assim? Olha, existem vários pontos que a gente pode falar quando falamos em melhorias, mas eu acho que é informação. A informação salva, porque, por exemplo, no meu processo pessoal, falando do meu processo, quando eu fiquei cega, eu não sabia nem por onde começar a buscar informações sobre bengala, porque, por exemplo, Ana, você sabia que existem três tipos de bengala pra diferenciar as deficiências? As cores das bengalas, que é a bengala verde, pra quem tem baixa visão, a bengala branca, pra quem é totalmente cego, e a bengala branca, com uma faixa vermelha, pra quem é surdo ou cego. E esse tipo de informação as pessoas não sabem. No meu caso, eu uso uma preta, porque eu gosto de romper alguns padrões. Mas, assim, essas coisas que podem fazer a diferença, ou simplesmente, olha, é possível. O luto, você tá passando por um luto quando você adquire uma deficiência. Ah, certa profissão é boa pra uma pessoa com deficiência e exercer tecnologia. Existem ferramentas de acessibilidade no celular pra promover a inclusão também digital. Exatamente. A biblioteca, a gente viu que, inclusive, tem até uma bíblia em Blayre lá, que foi colocada, de ser bacana também esses locais públicos estarem preparados pra isso. A gente sabe que falta muito, né, Paula? Os órgãos públicos precisam se adaptar à cidade, de um modo geral, quando se trata de mobilidade urbana pra todos. Não são só pros cegos, não, viu, gente? Pro deficiente físico, a gente sabe que falta muito. Houve avanço? Sim, houve avanço. Mas ainda precisa ser molheirado muitas situações, né? Com certeza. E, principalmente, porque a gente fala, ah, melhorou a inclusão, tá, mas as pessoas têm necessidades diferentes. Talvez, por exemplo, pra mim, algo que sirva pra mim não serve pro Joãozinho, pra Mariazinha. Mas a gente precisa se atentar que diferentes pessoas têm diferentes necessidades. Com certeza. E o processo de inclusão é contínuo. Não é só na escola. Na escola é lindo ter inclusão. Eu sei, eu sei da diferença que faz. Mas também tem que ter no trabalho, no processo seletivo, olhar pras pessoas com deficiência, não como uma estatística pra ganhar desconto no imposto. É, exatamente. Ah, é porque eu tenho dó, é porque eu vou ser beneficiado. Não, porque a pessoa é capaz, cada um dentro das suas limitações, como qualquer pessoa, né, Paula? É, exatamente. É o que eu falo. Fazer o melhor dentro da possibilidade, enquanto não é possível fazer o melhor. Com certeza. Eri, muito interessante esse trabalho que o Instituto tem realizado. A gente fica, assim, bastante contente em saber, né, que tem um Instituto preocupado com várias situações. A gente tem acompanhado o trabalho de vocês, inclusive, com a questão da ecoterapia, ajudando essas crianças autistas, que a gente sabe também que é um número muito grande de crianças precisando de ajuda lá no Sindicato Rural e ver agora, trazendo para um tema que às vezes as pessoas preferem não tocar no assunto, fingir que não existem os problemas, sendo que existem tantos problemas e as pessoas precisam de ajuda não só em relação à cegueira, mas outras deficiências também, né? Exatamente. Eu agradeço muito a Deus, Ana. Nós conseguimos, né, implantar a ecoterapia, né, e posso falar, assim, nós agradecemos ao prefeito todos os dias, por quê? Nós trouxemos a ecoterapia, ele já estava aqui desde 2014, mas o Eduardo não é daqui, ele estava indo embora, né, porque ele é de Andradina, e aí o Instituto pegou e fez todo esse trabalho, né? Então, as pessoas falam, a ecoterapia é do Instituto? Não, a ecoterapia é do SUS, da Prefeitura, né? E que a gente conseguiu convencer o prefeito, convencer não, a conscientizá-lo, né, do problema que tinha, mas até o momento da conscientização com o prefeito, nós achamos que toda cidade, existia esse processo, né? Se eu não me engano, Mato Grosso do Sul, a única cidade que tem esse processo é Três Lagoas, né? A nível de Brasil, parece-me que são poucas cidades. Então, o que eu falo, o que que falta pro Brasil? As instituições se preocuparem com as pessoas, né? E essas instituições e até o poder público, municipal, estadual e federal, né? Então, é esse o trabalho que o Instituto faz, né? Agora, a gente tá com o trabalho, nós vamos voltar agora ao meio ambiente, né? Eu posso até te adiantar um pouco, né? Depois a gente vai falar. Aí a doutora Paula vai ser coordenadora desse projeto, né? Então, a gente tá estudando, eu tô indo fazer curso, né? Já fiz dois cursos, né? E nós estamos nos preparando. Isso é muito bom. Depois a gente vai falar, inclusive, sobre o meio ambiente, focar nesse assunto. E que bom saber que tem uma pessoa aí tão preparada, né? Disposta a ajudar, contribuir com tantas outras pessoas que precisam desse apoio, né? Então, nesse mês de Abril Marrom, viu, gente? Que é o mês de conscientização sobre a cegueira. O Instituto de Desenvolvimento aqui de Três Lagoas, né? Através do Orides, da Paula, estão com esse trabalho de conscientização nas escolas, realizando palestra, indo à imprensa, falar sobre esse é um tema. É o que a Paula disse. Muita gente não sabe do Abril Marrom, não sabe que é o mês voltado pra isso. E é assim, gente. Infelizmente, tem muitas pessoas com problemas. Você pode evitar uma cegueira, conforme a psicóloga disse, levando os teus filhos aos médicos, você mesmo, né? Enfim, fazendo todo o tratamento necessário pra evitar chegar nesta situação. A gente fica muito feliz de receber vocês aqui nesta manhã. Eu tenho certeza que vai servir de motivação pra muitas outras pessoas, apesar da dificuldade, pras pessoas pararem de reclamar da vida, né? E tendo uma pessoa aí com tantas dificuldades, foi e enfrentou as barreiras e tá aí, continua, né, Paula? Eu quero agradecer a tua presença, tá bom, meu bem? Muito obrigada, Ana. Obrigada, ouvintes. E vamos que vamos. Não paramos em abril. É sempre dia e mês de cuidar da saúde, de prevenir, mas abril é especial. Com certeza. Eurid, eu quero agradecer a sua presença. Parabéns pela iniciativa de ter uma pessoa assim e de tratar esse assunto como ele merece, viu? Eu gostaria de agradecer ao Grupo RCN por sempre estar de portas abertas, né, sempre nos convidando, sempre informando o nosso trabalho pra Três Agustos e região, né? Então, pra nós é muito importante nós termos essa parceria com a imprensa. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Grupo RCN.